Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Tiara Ney do Estúdio Tute e eu tô aqui hoje primeiramente pra pedir desculpa. É isso mesmo. Eu me planejei, me programei, fui pra São Paulo, organizei toda a agenda, coloquei máquina na bolsa, carreguei as baterias e fui gravar com a minha mentora, Rafaela Capay, da Espaçonave. Mas como imprevistos acontecem, eu tive um probleminha com a máquina, a bateria acabou magicamente, mesmo estando carregada no meio do vídeo, no meio da entrevista e a primeira parte do vídeo foi toda perdida. Eu não perifiquei na hora, enfim, aconteceu. E aí eu só tenho a segunda parte do vídeo, mas como o conteúdo tá muito bacana, eu não queria deixar de mostrar isso pra vocês. Então vim aqui hoje gravar essa introdução, porque eu perdi exatamente a parte que eu falo quem é a Rafa e por que eu tô ali. A Rafa é a criativa e a empreendedora à frente da Espaçonave, uma empresa pra ajudar criativos que querem empreender e não sabe exatamente como fazer, pra onde começar, ou como fazerem o seu negócio crescer. A Rafa, ela se tornou minha mentora, porque eu fiz o curso dela, o Decola, e ela é uma inspiração, tanto nos conteúdos gratuitos que ela publica sempre, quanto no curso, em toda ajuda que ela dá, tudo que a gente pode estar junto ali, que eu posso participar do que ela tá fazendo, me ajuda pra caramba. E aí a gente vai ter um papo super gostoso lá na Espaçonave, e nos próximos minutos vocês vão ver aí o decorrer desse papo, tá bom? Espero que vocês gostem. Quem vai entrar no programa de papelaria sempre fala pra mim, ah Tiara, mas esse mercado não tá saturado demais? Já não tem muita gente entrando nisso, fazendo isso? E muita gente realmente começa, vê que tem muita gente fazendo, a prima, a vizinha, sempre tem alguém que faz, e fala, ah não, tá saturado, pra mim não dá, porque já tem gente demais. A economia tradicional, eles não tem muita barreira com isso, né? Se uma pessoa aqui em São Paulo quiser abrir uma pizzaria, vai abrir. E se trabalhar direitinho, vai ter sucesso. Lá em Vitória não tem a pizzaria, né? A pizza de lá não é tão boa quanto a daqui, mas tem o salão de cabeleireiro. Na minha rua tem seis salões. E se alguém quiser abrir o sétimo, vai abrir, e se trabalhar bem, vai dar certo. E o criativo, ele tem essa coisa de ser único. Eu tenho que ser único, eu tenho que ser o diferentão, fazer alguma coisa que seja só minha, que ninguém nunca fez, e se alguém já fez, eu não vou fazer. Ou então, eu vejo muito acontecer também, ai, eu tive uma ideia demais. Aí vai me contar a ideia, fala, ai, muito legal, você conhece fulano que já faz isso? Aí a pessoa, pronto, não quero mais, porque alguém já faz. Como lidar com isso? Entender que você não precisa ser o único? Como entender mesmo? Na verdade, eu vejo um pouquinho além, assim. Eu acho que essa necessidade de ser único, ela é da natureza da economia criativa. Então, eu entendo que essas pessoas vêm desse lugar da inovação. Putz, eu quero fazer diferente. Mas não significa que se você escolhe o mesmo ramo, ou o mesmo nicho, que você não possa fazer diferente. Então, as profissões existem, é surreal isso mesmo, né? Porque ninguém fala assim, ah, Putz, eu não vou ser psicólogo, porque já tem psicólogo no mundo. Mas a galera fala, ah, não posso ser coach, porque já tem muito coach no mundo. Exatamente. Mas é curioso isso. Mas, na verdade, eu acredito que essas coisas todas que existem, elas são, inclusive, um termômetro para você saber se uma ideia de negócio pode ser viável ou não. Então, quando a gente já vê alguém com um modelo de negócio parecido ao nosso, essa primeira reação é essa, ah, não, não vou fazer porque já tem alguém fazendo. Só que, se já tem alguém fazendo, significa que já tem alguém pagando por isso. Então, é um ponto positivo. As pessoas já estão comprando de alguém que está vendendo papelaria. Então, isso quer dizer que existe mercado para papelaria. Aí, o segundo caminho que eu acho que é o mais legal e que tem mais a ver com a minha metodologia de trabalho é, ok, já existe um monte de pessoas com negócio de papelaria. Como é que eu posso fazer diferente? A gente acha que inovação é só a ideia em si. É uma ideia inovadora do zero. Ah, ou essa ideia é inovadora e ninguém nunca fez ela, ou essa ideia não é inovadora porque já tem um monte de gente fazendo ela. Mas você tem inovação social, você tem inovação em preço, você tem inovação na sua abordagem com o seu cliente, você tem inovação no modelo de negócio, a forma como você vende, você tem inovação na linguagem, você tem inovação no marketing, na comunicação, na marca, você pode inovar em qualquer área do seu negócio. Então, ok, legal que você identificou que já tem um monte de gente fazendo papelaria, mas então, observe essas pessoas, vê onde ninguém está olhando, como é que todas essas pessoas se comunicam, que você pode fazer diferente, todo mundo cobra igual, você pode cobrar diferente, existe um monte de caminhos saindo pela tangente de inovar com uma ideia que já existe no mercado há anos. Então, é expandir o que é inovação. A inovação não é só uma ideia inovadora em si, a gente tem várias camadas de inovação que podem ser colocadas dentro do negócio. E a dificuldade do contrário, porque assim, quando eu comecei a trabalhar com papelaria, ninguém fazia, ninguém. A TUT foi a primeira empresa, realmente, a oferecer papelaria, principalmente para a decoração de festas, né? Já tinha a Lapome, que estava começando, devinha na época. Então, esse conceito do personalizado ainda era muito... Do criativo e personalizado, né? De ser bonito e personalizado ao mesmo tempo, ainda estava começando. E eu fui para o ramo de festas e ninguém fazia. E aí, eu sempre tive dificuldade das pessoas entenderem o que eu fazia. Então, para mim, sempre foi muito importante que mais pessoas fizessem. Eu sempre quis que mais pessoas fizessem. Eu ensinei muita gente a fazer, porque eu queria que o mercado conhecesse o que eu estava fazendo. E aí, compravam mais de mim. Para mim, foi natural isso. E aí, eu tenho, por exemplo, uma amiga que ela vende pinico. Na verdade, não é pinico, né? Esse é o jeito chulo de dizer. Ela vende produtos para desfraude de criança. Então, pinico, assento, a escadinha para o vaso, o livro que ajuda no desfraude. E ela tem uma empresa especialista nisso. Só vende isso? Não vende roupinha, outras coisas. Só vende produtos de desfraude. E ela fala para mim que a maior dificuldade dela é porque ninguém mais faz só isso. Então, é muito difícil as pessoas entenderem que ela só faz isso e comprarem a ideia dela. Tem alguma dica para essa situação de que você é o único naquilo? E aí, é difícil também? Sim. Eu passei por um processo assim. Quando eu comecei a estudar empreendedorismo criativo, eu falava sobre empreendedorismo criativo. Eu usava essas duas palavras. E as pessoas falavam, achavam, você inventou isso? Por que existe o empreendedorismo? O empreendedorismo é empreendedorismo. Eu lembro uma vez, eu perguntando para um produtor cultural em Belo Horizonte, um cara super reconhecido lá. Eu falei, você se considera um empreendedor? Ele, que tipo de pergunta é essa? Por que uma pergunta dessa é relevante? Ou seja, no mundo das artes e da cultura, não era um tema que se falava muito, né? Você é artista. É, muito preconceito, muito incômodo de falar de dinheiro, de falar de ganhar dinheiro e tal. Então, eu percebi que a minha função era... Eu tinha duas funções. Uma era o meu negócio e vender o meu trabalho. E a outra era educar a minha audiência. Então, o meu trabalho sempre foi e vai continuar sendo os dois. Ao mesmo tempo em que eu falo das coisas que eu estou falando, eu preciso contar para a minha audiência sobre o que eu faço. Em processo, o tempo inteiro a gente está educando as pessoas a respeito do que a gente faz. Até para ir construindo um conceito. Então, ninguém faz ideia de que existem produtos para desfraude. Você precisa falar por que isso é importante. Você precisa falar por que facilita a vida de uma mãe e de um filho. Como é que isso pode melhorar a relação de crescimento daquela criança. Você precisa recorrentemente ir educando a sua audiência para aquilo. E aí, uma pessoa que nunca soube vai ver você falando isso em algum canal. As mídias sociais, o conteúdo estão aí para isso. Não é só colocar um conteúdo, deixar disponível e achar que está feito. Não, é relacionamento constante. Eu tenho um todo. Sim, constante. Então, essa sua amiga ou quem mais passa por esse problema, a gente tem que educar as nossas audiências. A gente tem que contar para as pessoas primeiro que isso existe e por que isso é importante. E para mim, o melhor jeito de fazer isso é através de conteúdo gratuito. Como você está fazendo aqui. Como eu estou fazendo. Rafa, é isso. Acho que foi tranquilo, gostoso. Obrigada. Obrigada, eu. Como eu já falei, vou deixar as redes sociais da Rafa e da Espaçanave aqui embaixo para vocês seguirem ela e conhecerem, inclusive, a Thay, que sempre aparece. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos e não esquece de se inscrever também aqui no canal. Um beijo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto